Música Cadê, pai? O que é isso aí? Ele não escuta, não? Um pouco Hã? Conta aí Ei, pai! Chega aí Cadê a carteira, pai? Aqui Tira assim, hein Pra quê? Tira assim Vou dar 150 É isso? Vamos ver, vamos lá Vamos lá A mulher? Não O carro? O que? Tô pronto Sem real, pai Pra ele Sei quanto Uma surpresa, a carteira dele, ó Oxê, por que a carteira é assim? Por que a carteira é assim? Sei lá Por que? Ele guarda Ele guarda Você acha melhor assim, ó, senhor? Acha melhor assim, ó Guardar? Não, não fala não Não fala não Acha melhor assim? Por quê? Ele guarda, né, pai? Assim não é melhor não? Assim é melhor, né? Mas ele não tem pouco Como é que... Vou dar essa aí, então Depois compra outra Troca, parra, troca aí É, filha, troca É o que ele fica sem nada, né? A Santinha é mais protetora Tô cheio de cartão, tô bonito Só o cartão, porque dinheiro não tem não Tem o aí, ó Hum? Esse dia que é pra achar mais dinheiro É o tempo antigo Eu tenho também, Andrés Tem, ó Eu tenho dois, ó Ultimamente, como não tem mais carteira também Oi, meu amor Fogou minha carteira Segura aí, pai Cai aqui agora E a latinha? Um lixeiro Ele descobriu, conta Eu vou mostrar aí, né Fala assim, ó Já faz patavoção, já Aí aqui o senhor não precisa usar manhão Viu? O senhor joga no lixeiro Fechou? Deus abençoe o senhor Pode dar assim, pode? Pode Deus abençoe muitos anos de vida De felicidade Viu? Aí dá pra chutar Só tem mais dias Viu? Pronto Agora é tu, pra tu, pai Aí já tem uma caneta de trepeira, tá ligado? Aí, ó Mas eu não faço também Manda ela fazer caneta de trepeira Manda ela fazer Vem cá, vem cá, Japinha, por favor Rapinha, 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 por favor Então eu tô vindo pra você falar Uma cara sensual A cara dela já é sensual Uma cara sensual É a cara dela Só pra fazer um teste Dá um cheirinho no ouvido dele Pra ele sentir, ó Dá o que? Dá um cheirinho no ouvido dele Pode 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 ficar à vontade Caralha, galera Mas meu Deus Ela é só um cheiro Eu tô sem cueca O cacete Vamos boiá Tá tudo bom? Não, não tô nem Deixa eu ver o que você quiser Ridículo Faz o vídeo aqui Ridículo Tá tudo bom? Você gostou? Sim, pai Ela ficou real Diga, ela ficou, pai Mas eu vi que você tava olhando pra ela Pra ver se ela tava te olhando Eu vi Eu vi, pai De 0 a 10 Eita, pai Essa é a vandida Não Não Eita, pai Zero Zero Não Quero perguntar uma nota aqui Uma nota que eu me engano De 0 a 10 É de 0 Que bom, né? Que bom, né? Só tem morte pra uma pessoa só Espera Pai Hein, bu Que isso, porra? Que que vocês tão fazendo aí? Chupisca, vem chupisca Chupisca, vem chupisca Não, pessoal, beijinho Não, 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 não Vai ser tarada pra mim É de fortaleza É de fortaleza Já é A cara da pedra das três E vão assumir quando, o casamento? Quando ele me pedir, namoro Ha, ha, meu Deus Dez demora Não, mas o nosso relacionamento É relacionamento à boca, né? Ela trouxe porque ela quer Pronto E eu não posso dançar com ninguém Se você não pedir, eu peço O que foi? Mas eu tava pindo esses dois Dona Yard e seus dois maridos, pai Profetizou o início da novela, pai Quando a gente vai fudendo Eu vou começar o conto também Roto com o dela Fala pra ele O que que ela tava tentando fazer Ó, lá no dia que eu se encontrei Deixa o cara aí Não, não Sai daqui que a gente tá conversando Vamos aqui conversar nós três O que que tá surto? Você fica ali Quando ela deu ensino Ela deu lá Eu disse Eu tive sério O que que eu quero com o padre Queimou O padre é nem chivado Eu quero muito ele Eu não quero nada com você Eu falei Não quero nada Só uma noite Não É aquele serinho que saiu lá Foi ela que deu Tu não é? Tu tá mentindo agora? Se mascula Não, não, já Não, já Me soco, me soco Tá mentindo Me soco Agora que eu não quero mais nenhum Prato disputado Eu deixo pra quem tá com fome Galera, real Galera, uma novela real Me chamou de desgraça de feio ainda É uma desgrama mesmo, porra Eu sou feio Galera, o cremosinho tá com ciúme real Não, eu disse que você é muito linda pra mim Queria você Tá filmado, Blanche Eita Deixa eu falar com tu Vem cá Você já assistiu aquela Sei lá o que Dois Maridos? Já Eu acho que vai ser você Eu nunca imaginei esse encontro Mas rolou Uma química na novela Que eu nunca vi na vida Ah, eu também Daqui dos dois Meu Deus Qual que é o benefício do cremosinho E do... O que que você acha? Não é matuto do Nordeste? O cremosinho é o que? Cremozinho, não sei se explicar É uma mistura aí E agora, será que o cremosinho vai aceitar? Não, ele tá bravo Meu Deus Cremozinho Amor Amor Depois que passar o momento de raiva A gente conversa Respeite meu luto Respeite meu momento Eu tô tirando foda com a galera Aqui, ó O que? Tô vendo, pai É o filho dele, pai É o filho dele, pai Manda ele mostrar a língua Pra você ver o tamanho da língua dele Eita, porra Sabe por onde eu coloquei a mão nessa mão? Vai, tula Vai, tula Fica, fica Deixa eu dar um abraço pra você Deixa eu dar um abraço Eita, porra